Não vai rolar, não vai rolar Não vai rolar ainda Faz biquinho Como é que tá fazendo? Não sei se fosse biquinho Vai quem? Manda mensagem pra Marcia Mas sim Estou com saudade Estou com saudade? Ahn... Acabei de falar com ela Na MSM Nem tanto assim É tipo Vamos mostrar a realidade Do nosso país E a Marcia, saudade Marcia? Olha o que a gente tá fazendo Marcia Saudade Marcia Soda não tem na Inglaterra Vamos fazer a pizza de iguais Julio não tem na Inglaterra Almoça o copinho dela Chirrasquinho de carne moída também não É Marcia Seu copo tá aqui Seu copo tá aqui Você não veio mas tá aqui Olha Marcia Olha Marcia Mas não é essa Marcia É a 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 Marcia O que que tem mais aí pra ela? Ah, um queijinho Especialidade do Carlos Bem passado No espeto Olha Marcia Tá perdendo hein Olha aí Que feio hein Você foi embora pra que? Ei Carlos, filma aqui Filma aqui O que? Inglês agora? Não, inglês não Português Barbecue Eu queria aproveitar esse bicho pra gratificar o novo emprego da Marcia no 7545 com André Um cobrador e outro... uma cobradora e motorista Tudo pra ficar perto da gente, certo? É Honroso Que bonito Meu Thiago Assobiana Que menino bonito Você não cansa não? Não Eu nem cansa